Música Sabe aquele closet que toda mulher sonha? Pois é, está aqui dentro da Bartz E eu estou com a Fernanda Bartz, que vai me falar um pouquinho dessa maravilha, não é? Que é o desejo de consumo de todo mundo, não é? O desejo de consumo de toda mulher Que é esse closet, principalmente esse aqui Ele é barro Nesse tamanho, com todas essas divisórias Então, nós agora vamos mostrar Aqui, ó Só uma espiadinha aqui pra dar água na boca, não é? Porque o que são essas divisórias Pra gente colocar joias, acessórios Maravilhoso Podemos fazê-la sob medida, conforme o tamanho da gaveta Isso é um diferencial de vocês, não é? É, um grande diferencial Que esse imóvel, ele pode ser bem personalizado Porque podemos editar, então, as medidas em milímetros Inclusive, acessórios como este aqui Também podemos fazer sob medida pra gaveta Quem imagina com as bolsas? É, bolsas, muitas bolsas E agora a gente vai dar uma voltinha nesse closet aqui com vocês Esse closet aqui tem lugar pra tudo Tudo, não é, Fernanda? São essas portas aqui Lindas de vidro Com perfil grafite E num clique nós abrimos ela E esse cabideiro é maravilhoso pra otimizar os espaços Porque às vezes a gente não precisa de... Sempre daquele maleiro, né? É verdade Então esse cabideiro extensível Não, isso é Bart Ele pode ficar na parte de cima ali Eu vou ter que te contar uma coisa, Fernanda Como o meu closet não é Bart Eu tenho que subir no banquinho, ó Pra pegar os casacos lá em cima Sim, aí é bacana Porque é um espaço, né? Claro, porque tu só puxa, não é? Puxa ele Agora, como não tem o peso das roupas Ele é um pouquinho pesadinho Mas olha que máximo É maravilhoso Aí fica na frente, pode escolher a roupa Depois recolhe ele novamente E... Não, espaço pra... Aproveita bastante o espaço E daí a Fernanda me contou Bom, aqui é... Aqui tem um canto Tudo super aproveitável O canto é rio, não é? É Ele é um canto bem legal Bem espaçoso Sim, porque tu consegue... Tipo um minicôndio Entrar aqui pra ver as coisas Normalmente o canto fica meio morto, não é? Sim, então esse canto ele tem um acesso legal, né? E é claro, gente Que aqui vocês estão vendo Um closet que foi projetado pra loja Mas se a pessoa encomenda o closet Ela diz as necessidades dela E vocês vão... Projetando Projetando Por exemplo, isso aqui eu achei o máximo O máximo Porque aqui dá pra gente botar todos os sapatos Todos os sapatos E esse lado a gente reserva pro marido O que que tu acha? É, acho que esse lado aqui tá bom pra eles, né? Tá ótimo Eu acho que só uma potinha já chega A sapateira do marido, então Olha a sapateira do marido Quase igual a gente Cabem todos os sapatos deles Todos e ainda sobra espaço Agora com o sapato do ano Olhem que bárbaro E os acabamentos aqui são diferentes São diferentes Daqueles ali, né? Ó Calceiras Tudo super planejado Aqui, ó Olha que massa Aqui é outro modelo de sapateira Tá bárbaro isso aqui Isso aqui é bom pra botar sapatilha Que a gente... É Elas ficam muito sem lugar, né? É, porque é mais baixinha a prateleira Então a gente consegue colocar sapatos menores E daí, gente Pra completar este closet maravilhoso A gente chega nesse espaço aqui, hein? Que pode ser um espaço pra maquiagem, não é? Pra tu finalizar Onde tu bota os seus perfumes Olhem o que é isso aqui Uma bancada bem ampla E o que é esta... Esse acabamento aqui Esse acabamento é vidro Vidro Ó Não tá show Muito lindo E o espaço para o casal, né? Usar ao mesmo tempo Ficou com vontade do teu irmão? Na correria do dia a dia É só vir aqui, não é? Conversar com a Fernanda Conversar com essa equipe Super qualificada Super competente Se você tem o seu arquiteto Traga ele aqui Se não tem o arquiteto Vocês têm uma equipe especializada pra fazer Temos outros projetistas Que estão preparados também Pra fazer o projeto E fazer um projeto Que atenda a todas as suas necessidades Afinal Essa é a função da Bartos A Bartos Que fica na Quintino Bocaiúva Número 1010 Nós esperamos vocês aqui Tchau Tchau